é aqui vai aqui vamos responder essa porque a ludmila não beija uma mulher ao invés de um homem deve ser porque o xamã é o fit da música é né gente olha imagina imagina é o fit é com chamão mas eu chamo não mas mesmo se fosse pra beijar o clipe é do xamã eu chamo a lady não faz sentido tá vamos para a próxima pode ser a não foi possível que era engraçada minha mãe falou alguma coisa minha mãe falou uma coisa adivinha o filha adivinha o que estou ouvindo adivinha a gato ea mês óbvio gente minha mãe quando sai uma música minha esquece meu amor vai ser trilha dela por três meses seguidos de qualquer coisa missa casamento feriado qualquer coisa não tá rindo isso é sério mesmo gente é para perguntar sobre o clipe tá copa a passo vai vamos ver se essa é legal qual a parte que a bruna mais gostou do clipe a parte do chuveiro achei muito lindo essa parte qual a parte você entraria no clipe bruna a partir do chuveiro queria entrar no chuveiro o que você faria embaixo do chuveiro mentira tô só ok é porque gato cadê cadê essa é boa de onde saiu a idéia de rodar tudo em preto e branco saiu gente das minhas maiores inspirações que é beyonce e rihanna então eu sou muito fã delas há muito tempo e eu sempre tive essa vontade de fazer um clipe preto e branco por conta delas e aí chegou o momento inclusive eu fiz o roteiro junto com o diretor e é isso ai esqueci que falar e aí só vai entrar na live agora para fazer uma pergunta olha a ver isso é o público tá aqui chamando aqui para você fazer uma pergunta já pensou na pergunta vai bruxela e ela aí vem daí não não é obrigatório vou ali puxar ela gente pergunta aqui gente olha aqui ó tira essa pergunta e vai perguntar agora eu ai eu vou escolher então vai não vai não você tem que perguntar pergunta pergunta eu agora vou fazer clipe é deixa eu ver deixa eu ver aqui calma cara aqui tem uns aqui que tão legais ó peraí peraí gente que dificuldade que vocês perguntam coisa nada com nada quanto já sei eu já sei quanto tempo levou a duração do clipe ai muito bom é essa nossa boa é olha acabaram se perguntar quanto tempo levou foi a gravação 10 da manhã até eu acho que umas 9 da noite parabéns caramba verdade né é muito trabalho peraí amor vem vamos procurar mais uma aqui para você coisar ai essa aqui ó e quando você escreveu a letra essa boa quando você escreveu a letra gente escreveu a letra há muitos anos anos desde quando eu há muitos anos desde antes da gente começar a ficar eu já tinha essa música é e ela sempre botava nas festas essa música tipo ela ela é top um nas festas lá de casa já há muito tempo porque a galera a galera ama essa música real eles amam a música hummm 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 hummm